Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso curso gratuito de auditoria, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados, dos cursos, material totalmente grátis para você poder estudar por exemplo de suficiência, estudar para a vida também com cursos públicos que seja e manter o seu conhecimento sempre atualizado então é fácil, é gratuito, clica aí e inscreva-se no nosso canal curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv atualmente são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua lá curte lá gente, curte lá, fazendo um favor e também siga no Instagram, agora estamos no Instagram, instagram.com.br contabilidade tv e, arroba contabilidade tv e, esse no final é muito importante contabilidade tv e de Instagram, belezinha? vamos ao que interessa falar sobre auditoria auditoria, vamos lá plano de auditoria, hoje a aula vai ser sobre plano de auditoria vai ser uma aula bem teórica, vai ser uma aula bem maçante porque a auditoria é assim mesmo, tem que ler norma, tem que ler bastante então vamos lá, vamos ler e vamos explicar um pouco aí e no final fazer exercícios para poder fixar exercícios de concurso público para poder fixar nosso conhecimento plano de auditoria, o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los ele define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência é uma etapa fundamental para o sucesso da fiscalização sendo imprescindível que seja alocado o tempo adequado para sua realização a tentativa de reduzir o tempo destinado ao planejamento muitas vezes resulta em problemas na execução da fiscalização que poderão provocar um acréscimo no tempo total da realização do trabalho além de repercussões negativas em sua qualidade belezinha? vamos falar então o seguinte na verdade todo trabalho de auditoria, ele deve ser planejado todo trabalho tem que ser planejado não dá para você fazer um trabalho sem planejar e aí com esse detalhamento que for possível de acordo com o tempo disponível e com o objetivo determinado um planejamento incompleto, por exemplo além de normalmente aumentar o custo do trabalho ele dificulta a sua execução por quê? porque ele gera problemas operacionais e administrativos para os auditores que acabam por descobrir na prática que diversas atividades poderiam ter sido realizadas na sede ao invés de ocuparem o precioso tempo de campo de equipe ou seja, resumindo planejar é sempre pensar o modo de se realizar a auditoria de acordo com os meios que você tem disponíveis o tempo, o pessoal que você tem disponível recursos financeiros a fim de se alcançar os objetivos definidos para o trabalho então planejar é sempre pensar no modo de realizar a auditoria tem que planejar a auditoria não tem auditoria sem planejamento se tivesse auditoria sem planejamento seria uma coisa empurrada com a barriga uma coisa avacalhada, uma coisa muito mal feita então planejamento de auditoria é fundamental tem que ter o planejamento é sempre assim, planejamento de auditoria é isso tem que pensar no modo de realizar a auditoria ver ali o tempo que você tem disponível, o pessoal quanto você tem de recurso financeiro, dinheiro para gastar no planejamento e na execução e a fim de você poder alcançar o objetivo melhor no final do trabalho então, resumindo planejar é pensar o modo de se realizar a auditoria de acordo com os meios disponíveis em tempo, pessoal, recursos financeiros a fim de se alcançar os objetivos definidos para o trabalho como já foi dito ali então pega a nota aí anota dentro do seu caderno ou tira o print screen dessa tela porque planejar é isso, é pensar o modo de realizar a auditoria belezinha? vamos continuar aqui então e como que funciona isso? funciona mais ou menos assim você me diz o que você quer por exemplo, o chefe, no caso ele determina que seja realizado um trabalho lá ele fala, eu quero tal trabalho aí você vai lá e realiza o seu planejamento e diz o que é necessário para realizar trabalho em equipe por exemplo, você vai pegar ali ver eu organizar a equipe você vai falar também o que vai ter que fornecer o que você tem já disponível o que você não tem o que você precisa o que precisa ser feito tudo isso você conversa com aquela pessoa que quer o trabalho de auditoria e a partir daí devem ser feitos diversos ajustes o planejamento tem que ser sempre flexível você faz um plano inicial ali mas depois você vai ajustando de acordo com a necessidade você vai conversando por exemplo com o seu chefe que pediu auditoria vamos supor, o seu chefe que pediu auditoria aí você faz um plano inicial vai ser assim, assim, assado só que depois vocês vão conversando não, mas tem que mudar uma coisinha aqui uma coisinha ali então ele tem que ser sempre flexível inclusive os objetivos da auditoria caso a empresa de auditoria não disponha de meios necessários para execução então você tem que buscar se o caso não está disponível você busca enfim, você ajusta ali o seu planejamento de auditoria em resumo anota aí no seu caderno em resumo na fase de planejamento a equipe de auditoria deve realizar os seguintes procedimentos primeiro obter detalhamento sobre a auditoria atendendo ao princípio do custo-benefício custo-benefício é sempre muito importante tem que obter o máximo de informações sobre a empresa a ser fiscalizada então tem que estudar a empresa tem que analisar ali a fundo o que pode ser feito ali discutir o escopo ou seja, discutir o foco os procedimentos e as técnicas que vão ser utilizadas técnicas de auditoria e testar a documentação a ser utilizada basicamente a fase de planejamento tem que seguir aí esses procedimentos que foi dado aqui nesse slide então anota no seu caderno isso aí porque é muito importante belezinha? e não se pode fiscalizar com eficiência aquilo que não se conhece então você tem que conhecer a empresa tem que conhecer conhecer o objeto da auditoria é um dos passos mais importantes do processo a fim de se definir o escopo da auditoria e os procedimentos e técnicas a serem utilizados outro ponto interessante é a discussão entre os membros da equipe e com o supervisor por exemplo o planejamento é um trabalho em equipe pois se cada auditor utilizar a sua experiência e se sentir parte do processo as chances de sucesso serão sempre maiores então o planejamento é um trabalho em equipe você tem que pegar juntar ali a sua equipe discutir cada parte do processo da auditoria compartilhar as experiências porque aí a chance é muito maior não existe só eu vou tomar a linha de frente eu sou o auditor eu sou o bonzão não é assim você tem que discutir com a sua equipe fazer o planejamento discutir estudar a empresa ser flexível mudar uma coisinha aqui mudar uma coisinha ali ajustar aqui para ter um resultado realmente eficiente lá no final então vamos falar sobre atividades preliminares que fazem parte do planejamento da auditoria na fase de planejamento as atividades preliminares auxiliam o auditor na identificação e na avaliação de eventos ou situações que possam afetar a sua capacidade de planejar e realizar o trabalho a equipe de auditoria deve preliminarmente construir uma visão geral do objeto a ser fiscalizado podendo fazer uso entre outras das seguintes fontes de informação por exemplo sistemas informatizados cadastros a que se vincula a empresa fiscalizada legislação e normas específicas demonstração dos últimos exercícios fiscalizações anteriores incluindo papéis de trabalho auditores que tenham participado de trabalhos recentes na empresa controle interno notícias veiculadas na mídia trabalhos acadêmicos publicados possíveis ações judiciais concernentes a empresa fiscalizada levantamentos anteriores então atividades preliminares aí né e aí você consegue uma visão geral e objetiva o conhecimento e a compreensão da empresa a ser fiscalizada quer dizer você tem que estudar a empresa você tem que analisar ela porque como que você vai fazer a auditoria na empresa você nem sabe como que funciona você não tem nem uma noção então é muito importante né você tem que aí ter uma visão geral e objetiva dessa empresa ser fiscalizada bem como do ambiente organizacional em que essa está inserida em geral é assim gente ela é composta das seguintes informações tem que ter descrição da empresa fiscalizada com as características necessárias da sua compreensão a legislação aplicável tem que ter essa dona lei aplicável aquela empresa ou aquele ramo de seguimento da empresa objetivos institucionais da empresa fiscalizada se for o caso setores responsáveis competências atribuições riscos e deficiências em controles internos e aí a gente pode definir essa análise preliminar como sendo o levantamento de informações relevantes sobre a empresa auditada para adquirir se o conhecimento necessário a formulação das questões que serão examinadas pela auditoria então basicamente é assim que funciona e a compreensão ela permite identificar riscos e pontos críticos existentes e é indispensável a definição do objetivo e do escopo da auditoria do foco ali é importante também ficar seguro aí que os aspectos centrais do objeto auditado tenham sido investigados documentados e compreendidos a extensão é o nível de detalhamento dos dados que serão coletados ele deve levantar em consideração a natureza do objeto investigado o tempo dos recursos disponíveis pela equipe e a equipe ela deve realizar a investigação preliminar dos controles internos e dos sistemas de informação assim como dos aspectos legais considerados significativos no contexto da auditoria nas auditorias operacionais o exame da confiabilidade da base informativa e dos controles internos deve enfatizar os aspectos que possam comprometer a efetividade ou a deficiência das operações a avaliação dos controles internos deve ser considerada na estimativa do risco de auditoria que consiste na possibilidade de o auditor chegar a conclusões equivocadas ou incompletas sempre que relevante o resultado dessa avaliação ele deve ser registrado no plano de auditoria então é isso e vamos fazer algumas considerações sobre o planejamento a primeira é a seguinte que é a primeira fase de um trabalho de auditoria então o planejamento é sempre a primeira fase de um trabalho de auditoria depois o planejamento ele não se encerra com o início dos trabalhos de campo e por último o planejamento tem que ser flexível como já foi dito aqui no vídeo ele tem que ser flexível e é sempre a primeira fase do planejamento e ele não se encerra com o início dos trabalhos de campo aí outra coisa que é muito importante é a determinação do escopo como você vai fazer o escopo ele é a profundidade e a amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da fiscalização e é definido em função do tempo e dos recursos humanos e materiais disponíveis aí você tem que lembrar o seguinte que contamos aquela história do chefe dependendo do que o chefe puder oferecer de meios podemos dizer o que pode ser feito esse é o escopo e a partir do conhecimento construído durante a análise preliminar do objeto de auditoria a equipe definia o objetivo da auditoria por meio da especificação do problema e das questões de auditoria que serão investigadas o objetivo deve esclarecer também as razões que levaram a equipe a sugerir um determinado tema em foque caso este não tenha sido previamente definido na deliberação que determinou a realização da auditoria para determinar a extensão e o alcance da auditoria que será proposta a empresa da auditoria deve dispor de informações relativas aos objetivos relacionados ao objeto que será auditado e aos riscos relevantes associados a esses objetos bem como a confiabilidade dos controles adotados para tratar esses riscos o escopo de auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho então o escopo ele envolve a definição das questões de auditoria a profundidade e o detalhamento dos procedimentos fatos que fogem do escopo tem que ser considerado também belezinha então o planejamento é isso então o escopo nada mais é do que a profundidade e a amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da fiscalização e ele é definido em função do tempo e dos recursos humanos materiais disponíveis o escopo da auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos vamos falar um pouquinho sobre a NBCTA 300 a NBCTA 300 ele fala bastante sobre o que dispõe na natureza e extensão da atividade planejamento o processo contínuo interativo procedimentos analíticos ela analisa o entendimento global e por aí vai a NBCTA 300 é a norma que ela guia o plano de auditoria o planejamento então o planejamento não é uma fase isolada da auditoria mas é um processo contínuo e interativo que muitas vezes começa logo após a conexão ou a conclusão da auditoria anterior continuando até a conclusão do trabalho da auditoria atual então é isso o planejamento é isso é guiado pela NBCTA 300 bom pessoal vamos agora a parte de exercícios vamos exercitar um pouco vamos lá questão de concurso público exaf CVM 2010 a respeito de planejamento na realização de auditorias é correto afirmar que letra A é a fase iniciada dos trabalhos deve ser concluída antes de que as equipes específicas e ou especializadas iniciem suas avaliações B constitui-se nos trabalhos iniciais de coleta de informações a respeito da entidade a ser auditada e os mecanismos de controle existentes C não é uma fase isolada de auditoria mas um processo contínuo e iterativo que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior continuando até a conclusão do trabalho da auditoria atual D é a fase que participa além da equipe da auditoria toda a área de gestão e governança da entidade em especial a área responsável pela elaboração das demonstrações contábeis ou E consiste em definir as estratégias gerais e o plano de trabalho antes do início de qualquer atividade avaliação e revisão das demonstrações peço que pause o vídeo tente responder daqui a pouco estou de volta e mostro o gabarito da questão e aí pessoal pausaram o vídeo tentaram responder bom nesse caso aqui a resposta vai ser a letra C por quê? porque o planejamento em auditoria não é imutável e muito menos uma fase isolada ele trata-se de um processo contínuo e interativo que pode começar logo após a conclusão da auditoria anterior e se estender até a conclusão do trabalho da auditoria atual então as letras A na letra A você vê na letra A e na letra E elas são falsas pois como vimos acima o planejamento não se encerra na fase inicial dos trabalhos já a letra B de bola ela restringe o planejamento a fase inicial de coleta de informações e por isso também está incorreta e a alternativa D ela está errada sabe por quê? porque já que o responsável pelo planejamento é o auditor e na letra D fala ali outra coisa fala que a área responsável pela elaboração das demonstrações contábeis é a governança da entidade enfim fala outra coisa nada a ver na letra D na verdade o responsável do planejamento é o auditor então 1 está o gabinete letra C de Corinthians de contabilidade vamos analisar agora questão 2 vamos lá também da ESAF TCE de Goiás isso aí lá do ano 2007 questão velha mas que falava isso no planejamento vamos lá todas as opções abaixo são importantes recomendações acerca do planejamento da auditoria exceto uma aponte a única opção falsa então aqui vai ter todas verdadeiras e uma falsa nem a falsa é o gabinete da questão eu vou pedir para vocês pausar o vídeo tentar responder daqui a pouco estou de volta e comento qual é o gabinete da questão e aí pessoal pausaram o vídeo tentaram responder como é que foi estava fácil estava difícil bom nesse caso aqui conforme já vimos na questão anterior um conceito importante em auditoria é que o planejamento deve ser flexível devendo ser adaptado à realidade quando novos fatos observados inclusive durante os trabalhos de campo indiquem a necessidade de mudança assim então a alternativa A ela está incorreta e é o gabinete da questão as demais alternativas estão todas corretas a alternativa A estava errada porque ela fala que o planejamento e os programas de trabalho não devem ser revisados mesmo que novos fatos o recomendarem na verdade tem que ser revisado sim se novos fatos o recomendarem tem que ser revisado porque tem que ser flexível o planejamento então a letra A estava errada e é o gabinete da questão número 3 como objetivo do planejamento da auditoria não se pode incluir questão também de concurso público não se pode incluir o que? a letra A fala obter conhecimento das atividades da entidade para identificar eventos transações relevantes que afetam demonstrações contábeis A B fala uma coisa C fala outra D outra enfim peço que pause o vídeo tentem responder daqui a pouco estou de volta e trago para vocês o gabarito da questão e aí pessoal pausaram o vídeo tentaram responder como é que foi? estava fácil? estava difícil? bom questão aí bastante simples que se resolvida com atenção não traria problemas ao candidato do concurso ou do exame de suficiência nesse caso todas as alternativas apenas a letra D de dado não pode ser considerada como um dos objetivos do planejamento de auditoria pois o planejamento serve para fazer com que a auditoria cumpra bem sua finalidade e não é finalidade da auditoria identificar meios para aumentar os lucros da entidade as outras alternativas apresentam situações exigidas e desejáveis de serem incluídas no planejamento de auditoria então a resposta é a letra D a letra D realmente estava errada que é o gabarito da questão que falava que identificar meios para aumentar os lucros da entidade não tem nada a ver planejamento não tem nada a ver com identificar meios para aumentar os lucros da entidade não tem nada a ver nada a ver então a letra D está errada é o gabarito já as outras está certinho que no planejamento da auditoria realmente tem que obter conhecimento das atividades da entidade para identificar eventos e transações relevantes que afetam as demonstrações contábeis propiciar o cumprimento dos serviços contratados com a entidade dentro dos prazos e compromissos previamente estabelecidos assegurar que as áreas importantes da entidade os valores relevantes contizem suas demonstrações contábeis recebam atenção requerida e identificar a legislação aplicável à entidade sendo assim gabarito aí letra D vamos aqui na última questão já pulei aqui para o número 5 Exaf contador Exaf é a escola de administração fazendária que é concurso de contador lá do ano 2006 vamos lá você quer ser contador? então estuda aí vamos lá no processo de planejamento de auditoria pode-se afirmar que o auditor não deve ele não deve o que? a letra A fala que não deve avaliar o nível geral da atividade econômica da área em que a empresa esteja atuando e os fatores econômicos que podem afetar o seu negócio a letra B diz outra coisa a C diz outra coisa enfim pause o vídeo tente ler com carinho e depois marca a sua resposta e a gente confere junto o que o contador ele não deve quer dizer o auditor no processo de planejamento o que o auditor ele não pode ele pode se afirmar que o auditor não deve fazer o que? marca aí e daqui a pouco a gente está de volta e aí pessoal pausou o vídeo não estou a responder como é que foi? tá fácil? tá difícil? bom vamos lá como vimos o planejamento deve ser flexível devendo o auditor promover adaptações do que foi planejado sempre que necessário isso inclui a quantidade de horas planejadas ou contratadas que serão modificadas sempre que a situação assim exigir então dessa forma minha gente podemos concluir que a única alternativa que não corresponde a uma atividade do auditor é a letra E que é o gabarito da questão as demais indicam ações que contribuem para o planejamento da auditoria a letra E falava o que? restringir as avaliações e os testes serem aplicados a quantidade de horas planejadas ou contratadas não tem nada a ver a letra E é aí o gabarito da questão no processo de planejamento de auditoria pode se informar que o auditor não deve restringir as avaliações e os testes serem aplicados a quantidade de horas planejadas ou contratadas ele realmente não deve restringir não pode ficar restringido belezinha? tranquilo? se ainda assim ficou alguma dúvida eu peço que mandem um e-mail contabilidade.tv botmail.com vou ter mais prazer em responder agora eu trouxe pra vocês uma imagem incentivadora lá do site de geração de valor.com mãe, seu filho tem um sério problema de retardo ele tirou outro zero no exame de voo tirou outro zero no exame de voo mas olha lá o professor tem asas e o aluno é um peixe então quem que é o problema na verdade? é o peixe ou é o que tem asas? para e pensa com certeza o professor está ensinando errado o professor está ensinando errado e é o que a contabilidade.tv tenta trazer pra vocês se não está dando certo desse jeito a gente vai tentar explicar de outro jeito porque o problema nunca é o aluno o problema sempre é o professor então se não está bom de um jeito vamos mudar vamos fazer de outro jeito e conseguir o melhor resultado possível belezinha? é isso aí incentiva ânimo nos estudos se a aula ficou muito chata ficou muito teórica me desculpa mas é porque a auditoria é assim mesmo mas qualquer dúvida manda um e-mail pode sugerir mudança que a gente vai melhorar pra você belezinha? vamos juntos estudar aí e vamos crescer na carreira e manda um e-mail para a contabilidade tv é o botmail.com vou ter o maior prazer em responder valeu Deus abençoe a sua vida pois sem Deus não somos ninguém e até a próxima fui!